Olá meus amigos do Sonho Peludo, tudo bem com vocês? Hoje no nosso guia de raças eu vou trazer o nosso Akita, isso aí meus amores, vou deixar aqui em cima mais um card para você estar acompanhando, não esquece de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Denise Rocha e vamos começar! Corajoso, independente e companheiro, esse grande cão é forte grande, conhecido por sua postura imponente, muito conhecido por sua aparência poderosa. O Akita é um dos grandes nomes entre os cachorros que possuem a fidelidade aos seus tutores, como característica principal. Não é à toa que a raça seja tão famosa e requisitada. Começamos então pela origem. O cão Akita Inu é uma referência ao seu lugar de origem. Akita é uma província do Japão e Inu significa cachorro em japonês. Legal né? Pelo porte maior que a média de outras raças asiáticas, esse pet foi utilizado para caça e guarda. atualmente ele continua a ser uma das mais populares por lá. Falando um pouquinho de história, a raça passou por perigo de extinção durante a segunda guerra mundial, por conta do racionamento de alimentos e implicações do governo. Alguns bichinhos foram escondidos por seus tutores ao longo dos períodos de proibição, enquanto outros foram levados para a América por soldados americanos. Já quem olha as condições físicas desse cão, pela aparência pode ficar dividido entre a fofura e a seriedade de que ele apresenta. Ele possui boa condição física e energia equilibrada, atributos que se tornam um excelente cão policial ou de guarda. Ele pode também servir como animal de estimação e conviver com a família normalmente. Contudo é importante ressaltar que é o cachorro grande e poderoso, com um andar rápido e imponente. Agora, já falando da sua expectativa de vida, ele vai viver mais ou menos até uns 12 anos, aproximadamente. A média de altura é de 25 centímetros, a média de peso 50 quilos e o nível de fofura é alto, né gente? Vamos falar então de curiosidades. Durante muitos anos, o Akita foi utilizado como um cão de guarda da família real. Durante o período feudal no Japão. Mas foi no século 17 que a raça ganhou traços que conhecemos hoje, após servir como cão de caça na província de Akita, no norte do país. Agora, falando de curiosidade, não podemos esquecer do Achiko. É isso aí! Muitos passaram a conhecer a raça Akita Inu através da famosa história de Achiko, um cãozinho que esperou o seu dono numa estação de trem, em Tóquio, mesmo após a morte do seu dono. Ele se tornou tão popular que a narrativa serviu de base para emocionante filme sempre ao seu lado e virou uma estátua também, né gente? Na própria estação. Virou um ponto turístico. Isso foi bem legal a homenagem que fizeram para ele. Pois é, todos os anos os turistas de diferentes lugares passavam os locais representativos da história da raça. A província de Akita, por exemplo, recebe muitos visitantes que querem conhecer a origem do cãozinho, da pacata região japonesa. E o mesmo acontece em Tóquio, que colocou uma estátua em homenagem ao Achiko. Então, meus amores, curtam nossa página, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, deem aquela força para a gente. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!